Olá, está começando mais uma edição de Estação Cultura direto da Feira do Livro de Porto Alegre. E no programa de hoje tem uma reportagem sobre a exposição da obra de Simões Lopes Neto no Santander Cultural. E também o quadro Encontro com os cantores e compositores Ian e Tiago Ramil. Newton, nós vamos mostrar ainda uma reportagem sobre a exposição fotográfica Quilombos Rurais e o Gaúcho Negro. E começamos o programa com o escritor Ismael Canepelli. Ele, dia 20, vai apresentar um curso que tem um título bem intrigante. O Antagonismo como Potência Criativa. Ismael, qual é o mote desse curso? De que ideia parte? O que é que vai ser debatido? Esse curso parte justamente dessas forças opostas ao protagonista, ao nosso herói e muitas vezes ao nosso eu mesmo, entendeu? Então é um curso que, para além da narrativa de cinema, que eu trabalho muito, literatura, é um curso também para você entender narrativas de si mesmo. E aí entender como essa força não desejada, essa força do antagonismo, que é o que a gente não gostaria que acontecesse, acaba agindo sobre a nossa história e acaba potencializando a nossa história. Então é sobre contar histórias do ponto de vista do que a gente não deseja. E como tornar isso um motor para as nossas vivências e para que os nossos desejos continuem acontecendo. Porque, em geral, o antagonista de uma história acaba sendo meio fascinante, né? O antagonista, sim. A gente tem um bom protagonista a partir do momento que a gente tem um bom antagonista. Se a gente não tiver um bom antagonista, a gente não tem um protagonista. Ismael, o teu primeiro livro está virando filme. Tem previsão de quando vai estrear no cinema? Como é que está? É, na verdade, o meu primeiro livro, que está virando o meu segundo filme, né? O meu segundo livro, Os Famosos e os Duendes da Morte, virou o meu primeiro filme. E agora o primeiro, que é o Música para Quando as Luzes Se Apagam, vira o meu segundo filme. Tem um problema esse áudio, não? Então, a gente está na Feira do Livro esse bom. Então, sim, está vindo agora o meu primeiro longa-metragem, o Música para Quando as Luzes Se Apagam. É a primeira vez que eu dirijo um longa-metragem. Ele está em processo de finalização, deve começar a percorrer algum circuito de festivais em 2017. Acho que chega ao público entre 2017 e 2018. E o livro, A Vida Louca, da MPB, também fala de gente que a gente admira e também a gente gosta dessas histórias de bastidores, né? Dos artistas. É, o Vida Louca, da MPB, um mergulho nos bastidores, mas do ponto de vista da loucura, muito potencializada pelas drogas, pelo alcoolismo, pelas questões amorosas resolvidas de uma forma autodestrutiva. Então, A Vida Louca, da MPB, quase um tour de força, assim, por esse mundo, por esse outro lado, assim, da criação, que muitas vezes leva à morte. No caso desses 17 retratados nessa coletânea biográfica, levaram à morte. Então, é um outro mundo, assim, que você pode descobrir dentro da música brasileira, que é tão festiva e tão iluminada, né? Bom, a gente segue falando sobre o teu curso do dia 20. A quem ele é destinado? Então, o meu curso do dia 20 vai ser no Ateliê da Casa 9, aqui em Porto Alegre. Esse curso, ele é destinado para roteiristas, para pessoas que gostem de literatura, que escrevam literatura, mas, para além disso, é para pessoas que querem repensar a sua própria existência, a sua própria vida, poderia dizer assim, a partir do antagonismo. Como você joga a luz para aquilo que você não desejou acontecer na sua biografia, e como isso se torna a potência de vida mesmo. Então, acho que vai ser uma vivência de quatro horas, onde a gente vai discutir, propor exercícios e, enfim, acho que é um momento para a gente levar em conta a força daquilo que é indesejado agindo sobre nós. A Feira do Livro é quase que um réveillon cultural aqui da cidade, né? Então, já posso te perguntar quais são os planos para o ano que vem? O ano que vem deve ser o lançamento do Música Para Quando as Luzes Se Apagam, que é o meu primeiro longa-metragem em finalização agora. E eu tenho um livro pronto também, que deve sair em breve, devo filmar o meu segundo longa com o Esmir Filho, A Baleia, também no ano que vem. Enfim, é um ano tanto de lançamentos quanto um ano de criação também de novos projetos em cinema e literatura, porque a gente não pode parar, né? É bem bacana, Ismael. Boas inspirações aí. Obrigado. Newton, até o dia 26 deste mês, é possível conferir a exposição Quilombos Rurais e o Gaúcho Negro. A exposição está em cartaz no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. Uma documentação histórica e visual dos quilombos rurais do Estado. Eduardo Tavares e Gabriel Disman rodaram este ano mais de 5 mil quilômetros pelas regiões gaúchas, onde a presença do escravo negro foi mais intensa. Esse trabalho teve o apoio do Iacoreque e do Dedes da URGS, que nos abriram as portas para chegar nessas comunidades, né? Que são instituições que têm ligação com essas comunidades. E aí nós fomos chegando, são cerca de 15 comunidades, que nós estamos no Rio Grande do Sul, do universo de 169. Então a exposição é uma síntese, uma mostragem dessa realidade dos quilombos rurais do Rio Grande do Sul. A gente enfatiza o aspecto rural dos quilombos. Eu acredito que os principais desafios que elas enfrentam é conseguir o reconhecimento tanto do Estado brasileiro a respeito da sua existência, dos seus direitos, quanto do entorno, do seu entorno, dos proprietários, das fazendas do seu entorno, a respeito da importância dessas comunidades e dos direitos que elas têm a respeito sobre as terras. Eu acredito que esses são os principais desafios que elas enfrentam de conseguir se mobilizar para convencer e obter os direitos que elas necessitam. Eles continuam na luta pela titulação da terra, que é o maior objetivo das comunidades quilombolas. Além de transportar o público para a riqueza cultural de valores, necessidades, tradições e conquistas dos quilombolas, a ideia é fortalecer a luta contra o preconceito. Minha participação foi na concepção e na pesquisa a respeito dos quilombos aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que pouca gente tem conhecimento. Nós temos 169 quilombos no Rio Grande do Sul. Então, partiu de uma pesquisa de descobrir onde é que estavam esses quilombos para conseguir chegar nessas comunidades. E também a ideia principal do projeto é de valorizar a presença do negro no Rio Grande do Sul e o trabalho, a cultura, a tradição dessas comunidades tradicionais remanescentes quilombolas. Então, o meu trabalho foi tanto na pesquisa quanto na produção, quanto no contato com essas comunidades, auxiliando e construindo junto com o Eduardo Savares essa saída de campo. Eles estão bastante cansados, digamos, pela luta da titulação, que isso está muito complicado, principalmente por pressão da bancada ruralista no Congresso, que impede de eles receberem a titulação da terra, que foi definida na Constituição de 1988. Eu acredito que, apesar de faltar muita coisa, nós temos uma dívida histórica muito grande com a comunidade negra no Brasil e no Rio Grande do Sul, a gente também tem, embora não se fale muito disso. Apesar disso, eu acredito que nós já avançamos muito e essas comunidades têm tido conquistas e têm conseguido ganhar mais visibilidade na cultura brasileira. Como profissional, como jornalista, como fotógrafo, o meu foco do meu trabalho é que ele tenha uma função social. Eu acho mais importante do que a questão pessoal ou a questão estética. Eu acho que o meu trabalho, eu acho que ele tem que ter uma função social. Por isso que eu tenho feito projetos nesse sentido. Eu acho que o meu trabalho, eu acho que ele tem que ter uma função social. Estação Cultura faz um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais notícias culturais para você e também o quadro Encontro com os cantores e compositores Ian e Tiago Ramil. O teu silêncio tal, a barba do diabo, o totatu, tá só, tô eu, total. Sérgio Rojas no Teatro São Pedro. Em única apresentação, dia 1º de dezembro, às 9 da noite. Sérgio Rojas no show Fronteira. Ingressos antecipados na bilheteria do teatro e no compreingressos.com. Apoio TVE e FM Cultura. Ingressos antecipados na bilheteria do teatro. Show de lançamento do CD Clareza de Leandro Bertolo. Dia 22 de novembro, terça-feira, às 21 horas. Teatro do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa. Avenida Independência, número 75. Ingressos antecipados na palavraria Rua Vasco da Gama, número 165. Você... Ou pelo site entreatosdivulga.com.br. Apoio TVE e FM Cultura. Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo. O desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. Duas décadas, gente. E hoje, já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É pra ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade pra você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Documentos de seis diferentes acervos foram reunidos na exposição Simões Lopes Neto. Onde não chega o olhar, prossegue o pensamento. A mostra lembra os 100 anos da morte do escritor e pode ser vista no Santander Cultural. O autor que mais celebrou o regionalismo no Rio Grande do Sul. Simões Lopes Neto, entre o documentário e o literário, narrou tradições e histórias gaúchas. Inspiradas nos personagens de seus contos e nas lendas, na mostra, ilustrações de vida em espaço com materiais originais e recursos gráficos. Nós apresentamos o Simões como o homem Simões, não só o escritor Simões. Então, se tem um pouco dessa parte biográfica da origem do Simões, da sua atuação. Nas diversas áreas, o Simões teve atuação muito diversificada e simultânea. Então, a exposição tenta apresentar desta maneira, para que se compreenda quantas coisas este homem fazia simultaneamente. Nunca se juntou tanta coisa dele. Era um cara que deixou muita coisa por publicar. Tinha muito rabisco, muita ideia, muito projeto. Alguns, ele realmente estava muito adiante do seu tempo. Tipo, projetos dele de formar acervos de documentos da chamada Revolução Farroupilha, da Revolução Federalista. Ele propôs, imagina, ninguém pensava em nem criar acervos. Ele queria guardar documentos. Não deu certo, mas ele teve a ideia. E assim, tem um monte de coisa, enfim, da documentação dele como, sei lá, um grande empreendedor, um cara que tentou muitas coisas. O Simões, ele apresenta o Blau, generosamente ele coloca a palavra, a narração toda para o Blau Nunes. Mas o Simões era um homem de cidade. Ele não era um homem do campo, embora tenha vivido no campo até os 11 anos de idade, mais ou menos, os 9, 11 anos. E depois foi para Pelotas. Pelotas é uma cidade criada próxima das suas instâncias de charqueada e já na época, já no século XX, já com arroz também. Natural de Pelotas, Simões Lopes Neto publicou quatro livros quando estava vivo. Em 2013, outras duas obras foram resgatadas e organizadas por Luiz Augusto Fischer. Ele foi um cara que foi muito empenhado na ideia de fazer falar esse Rio Grande do Sul que estava por aí. Estava disperso, alguns escritores já tinham tentado alguma coisa, alguns já tinham até conseguido razoáveis resultados. Mas realmente, assim, na coisa do mundo do gaúcho, do mundo do interior, do imaginário do Rio Grande do Sul, foi ele, né? Com os contos gaúchescos e as vendas do sul. E isso depois de ele ter feito muita coisa urbana, né? Enfim, com o dramaturgo que ele foi. Mas realmente, assim, esse empenho dele, a gente vê o carinho que ele tem, sabe? Por tentar encontrar o jeito certo de falar, de fazer falar um gaúcho velho como o Blau Nunes, né? É isso aí. Agora a música. Hoje nós revemos o encontro entre os dois jovens intérpretes e compositores gaúchos indicados ao Grammy Latino 2016. Nós falamos de Ian e Thiago Ramil. O Ian está indicado em duas categorias. Artista Revelação e Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa. E o Thiago foi indicado na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Nós fizemos o encontro entre os dois primos. Confere aí. Outra coisa que eu fiquei pensando, dessas indicações, né? Porque teve muita coisa boa no Brasil, né? Que saiu esse ano aí. E eu fiquei pensando, pá, por que essa valorização pro nosso trabalho? E eu acho que talvez seja um pouco disso também, que seja, que se diga, né? Do que tá sendo escrito, da forma como a gente escreve, sabe? Que não é uma forma tão comum, assim, sabe? Ou usual. Os temas mesmo e o vínculo com a própria escrita, né? Eu acho que isso é sensível. A galera sente, sabe? De perceber que tem um vínculo daqui. É, acho que também passa... A gente foi indicado por discos, né? Então passa pelas composições e passa também pelos arranjos, passa pela escolha do repertório, pelo... Por toda... Imagina a pessoa com um disco, porra, o trabalhão que dá pra fazer um disco. E tu receber um reconhecimento desse, assim, é uma coisa muito legal, né? É muito massa, cara. É muito gratificante, né? Tu vê um prêmio de fora que ninguém deve, nada a ninguém. Porque se fosse um prêmio, sei lá, um prêmio daqui, aí daqui a pouco os dois primos estão indicados a melhor disco em tudo. Não sei o que vai ser, puta, marmelada, aí os rabuzinhos estão indicados nessa porra. Aí tu olha pro Grammy, cara. O que que o Grammy sabe de qualquer coisa? Não tem. Eles não têm... Não vão querer fazer média com o Ramil ou vão achar ou dar outro olhar. Não, estão... Esse olhar de fora é muito legal também, porque pra gente que vem de uma família, que tem um monte de músicos, que são super celebrados aqui no Brasil todo, vê um prêmio que vai acontecer lá em Las Vegas, com músicos de toda a América Latina e todos os países de língua hispânica e portuguesa, né? Do mundo, né? Isso é muito louco. É muito louco, na real, né? Eu fico pensando, puta, eu e tu ser indicado pra um prêmio que é mundial, né? Juntos, no mesmo ano. Com projetos feitos... Com projetos gravados. Aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, basicamente, né? Com um grupo de pessoas muito próximo, né? O Lauro tava nos dois, o Alemão tava nos dois, o Seron tava nos dois, né? A gente fazendo... Eu produzi junto com o Seron, o meu tu produzi... Não, o Zancanaro produziu junto com o Vini, o teu. Então, uma coisa toda feita entre nós, né? Que ganhou essa repercussão, assim. É muito significativo, eu acho. É muito significativo, né? É. E é doido porque é muito próximo e também bem distante, né? No sentido do resultado dos discos, assim, né? Acho que sim. Isso é muito massa. Viajante pés descalços Tem tanta gente massa fazendo música, tanto artista foda. A gente vive num meio onde essas pessoas vivem à margem de uma coisa, que é a indústria, né? A indústria, ela nos soterra, né? A gente vive soterrado por essa indústria, assim, né? Então, a gente vive esse monte de artista massa, que é um grupo no qual eu me incluo, eu te incluo também. A gente vive junto com essa galera soterrado nessa massa de boçalidade que a indústria cria. E a gente fica tentando tirar a cabeça pra fora, respirar, se comunicar, se encontrar com esses outros artistas que estão ali no meio. Tentar se comunicar com um público que é totalmente privado de ter qualquer tipo de relação com o que a gente faz. Porque esse público, o grande público, a pessoa que trabalha o dia inteiro, que vive dentro dessa máquina de moer gente, como diz o Moisés, que eu acho muito bom, que é o nosso mundo. As pessoas não têm tempo pra nada, porque elas acordam de manhã, trabalham o dia inteiro, chegam em casa. Tu quer só comer o negócio, descansar, dormir, né? Então, tu nunca tem o tempo de estar pesquisando pra chegar em artistas como a gente, que não estão na grande mídia. Então, a grande mídia, ela é hegemônica nesse sentido da cultura. Então, as pessoas são reféns dessa grande mídia. Elas gostam do que elas são ensinadas a gostar desde pequeno, porque essa grande mídia, muitos anos, martela todo mundo. E então, tu fica totalmente limitado naquele mundo. E tu ter um escape, como um prêmio desse, que vai ter algum espaço na grande mídia, tu tá lá dentro disso, alguma coisa que pode nos proporcionar um tipo de comunicação com essas pessoas, todas que vivem soterradas pela lama da mídia e da indústria, a gente pode ter a possibilidade de se comunicar com essas pessoas, talvez, de receber um olhar dessas pessoas, de ser ouvido pras pessoas. Porque, muitas vezes, também acho que gente como nós, artistas independentes e tal, a gente chega nas pessoas, mas as pessoas também foram acostumadas a gostar só do que tá na mídia. A gente só dá importância pro que tá na mídia. A gente vive num mundo de propaganda, né? O que tá na TV, o que tá na propaganda é o que importa, é o que interessa. Sim. E agora a gente... e não é, e não é. Mas voltando pra questão de ser artista independente, né? E a dificuldade da gente conseguir alcançar as pessoas mesmo e não ter muito acesso a esses veículos de imprensa mesmo, e da mídia mesmo, né, cara? Eu acho que esse é o nosso desafio atualmente, assim, conseguir alcançar as pessoas. Porque o meu sentimento é assim, pô, não é que as pessoas não... Quando chega, as pessoas gostam e se envolvem, se vinculam, mas é que é muito difícil chegar. E aí tu fica penando pra chegar nas pessoas, pra conseguir alcançar, né? É o mar de informação, né, cara? E aí tu vê que, pô, assim... É o mar de informação. É? É o mar de informação, cara. Além de ter muito artista independente agora, até pela facilidade que se tem de gravar um disco, eu acho que isso é bom, porque democratiza, né, a produção mesmo, assim, fica mais acessível. A gente tem... Os artistas independentes em si acabam disputando, de alguma forma, os mesmos espaços, ou pequenos espaços, porque não conseguem dialogar. É, mas não deveria, sim, né? Não deveria ser assim. E aquilo que a grande mídia investe tem numa reprodução... Tipo assim, são vários pequenos nichos dos artistas independentes, que é muito bom quando a gente consegue fazer um diálogo entre um e o outro. Mas são pequenas bolhas, assim, né, parece. Cada um tem a sua bolha. Umas bolhas são maiores, outras bolhas são um pouquinho menores. Eu mesmo tenho... Esse ano busquei muito fazer parceria com outros artistas, fazer show casado, né? O que falta muito também é esse tino empresarial, esse tino de produtor pra dentro do meio independente, assim, também, né? Porque pro artista ficar já pensando na sua carreira, pensando, fazendo música, organizando gravação, organizando show, fazendo tudo, ainda pensar em juntar todos os artistas do mundo e fazer um esquema... É foda. É muito complicado, é muito complexo, né? O mais importante é tu, acho que, se aproximar de quem tu tem afinidade artística, de tu construir coisas juntos. Isso que a gente fez com o Escuta foi super importante, acho que pra todo mundo que participou, né? Nos colocou em contato com um monte de gente que a gente não conhecia, que viraram amigos, parceiros, né? E até hoje a gente é próximo de muita gente ali. E essas afinidades, essas coisas vão acontecendo ao natural, assim, né? Você não sabe o que falar Menospreza do corpo e boca Menospreza do corpo e boca Menospreza do corpo e boca O Estação Cultura de hoje fica por aqui e a gente encerra o programa com mais um pouco da música de Ian e Tiago Ramil. Tchau! 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 Porque senão eu vou embora Ouvir um tom que me conforta Assim tá bom, me sinto em casa Acomodado aos meus clichês autografados